Tá, tá filmando, tá filmando. Sabe que ele não tá machucado? Tá falando que tem machucado, viu? Não, esse foi que tá machucado. Esse foi um treino e ganhou, tá vendo? Pera aí. Não tava vendo o olho. Tá machucado, viu? Tá fazendo mal, fiz com isso. Tá machucado, velho. Tá aí, né? Tá cochilando, né? É só pesado, né? É só... Não sei do que vem, né? Só tem xonexu! Tá vendo? Eu tô comёta! Eu tô com medo! 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 Eu tô com cordainho! Não se mexe, né? Sabe, eu? Obrigado.